A iniciativa privada tem sido muito importante para as estratégias de combate à covid-19 em Pato Branco. O empresário Peterson Cantu esteve no gabinete do prefeito municipal para a entrega de 800 testes de antígeno para a covid-19. A iniciativa privada pode adquirir insumos de forma mais rápida e assim contribuir para ações contra o coronavírus. É muito importante nesse momento, ao invés de a gente ficar com críticas e encontrando os culpados para todos esses problemas, é realmente a gente buscar soluções. A gente sabe que a iniciativa pública, as prefeituras, elas têm uma dificuldade muito grande, não é dificuldade, mas é um processo demorado. Vai fazer uma licitação demorada, então nós que somos mais rápidos, conseguimos coisas mais rápidas, conseguimos insumos mais rápidos, temos que buscar, apoiar, ajudar, a gente sabe que o retorno disso também é imediato e nós precisamos que o mundo volte ao normal. O Paraná alcançou o status de referência nacional na realização de testes da covid-19. Os seis primeiros casos do Paraná foram confirmados em 12 de março do ano passado. A média diária de testes tem sido de 5.750 procedimentos.